Fala galera, beleza? Meu nome é Kevin Gomes e como vocês já sabem, esse é o Medicina Resumida. A aula de hoje vai ser a continuidade sobre o assunto visão. Na outra aula a gente viu um pouquinho da anatomia do olho, a gente viu um pouquinho dos mecanismos de focalização da imagem na retina e agora nós vamos sair da retina e levar a imagem até o córtex cerebral. Então vamos passar pelo nervo óptico, trato óptico, quiasma, pelas radiações, as comunicações que essas vias vão fazer contra as áreas do encéfalo e a área do córtex visual primário. Beleza? Está a fim do assunto? Prepara o café e vamos embora! Então galera, na aula passada a gente viu um pouco sobre a captação da imagem pelo olho, os mecanismos de refração e a formação da imagem na retina, como a energia luminosa é transformada em potenciais de ação e ainda vimos a anatomia do olho. Agora, vamos ver para onde vai toda essa informação visual e qual a importância dela em outras regiões do sistema nervoso. Beleza? Então vamos lá! O nervo óptico, ou segundo par craniano, emerge da retina, saindo pelo polo posterior do globo ocular. É também chamada a via retino-fugal, justamente por se dirigir para fora da retina. Para sair da retina, a via começa a partir das células ganglionares, que vão emitir fibras que juntas vão compor o nervo óptico, que vai emergir da retina a partir da papila óptica. Atravessam forames da base do crânio para saírem das órbitas, beleza? A retina tem dois componentes, o componente lateral ou temporal, que responde por um grupo de fibras do nervo óptico, e o componente nasal ou medial, que responde por outro grupo. Esses dois vão compor o nervo óptico, mas percorrem todo o trajeto separado. Lembrando que, na refração, a imagem se forma de modo invertido na retina. Isso vai ser fundamental mais adiante, beleza? Certo! Logo depois de emergir das órbitas, elas se unem para formar o quiasma óptico, à frente da região da célula túrcica, ou célula turca, onde está a hipófise. Nessa região, os axones que vêm das células presentes dos campos nasais das retinas vão cruzar a linha média com um fenômeno conhecido como decursação. Lembrando que vem da retina nasal, mas, na verdade, responde pelo campo visual temporal, ou lateral, beleza? Certo! Logo após o quiasma, as vias que saem são chamadas de tratos ópticos, que vão correr logo abaixo da pia mata, nas superfícies laterais do encefalo. Mas, para entendermos melhor isso da decursação, vamos ver um pouco sobre campos visuais. Lembrando o que eu disse na aula passada, os campos visuais são toda a região do espaço que pode ser vista com ambos os olhos, olhando para frente. Se você divide esse campo com a linha imaginária vertical, que corre bem no meio do campo de cada olho, você tem a divisão em M campos visuais direito e esquerdo. Assim, o M campo visual esquerdo é visualizado, se assim a gente pode dizer, no córtex, pelo córtex direito. E o M campo visual direito é visualizado pelo córtex esquerdo. Está certo? Se você, olhando para um ponto fixo, fecha o olho, depois troca de olho, vai ver que o campo medial dos campos de cada olho serão vistos por ambos. Este é o campo visual binocular. Um que sobrepõe-se ao outro. Beleza? Certo. Seguindo adiante, boa parte das fibras vão se desprender do trato óptico para se conectar com células de hipotálamo. Cerca de 10%, mais ou menos, vão seguir para o encéfalo, passando pelo tálamo e mesencéfalo. Eles chegam no tálamo, no núcleo geniculado lateral, de onde vão partir fibras para o córtex visual primário, que tem um arranjo característico, que é denominado radiação óptica. Qualquer lesão nessa via, desde a saída do olho até o córtex cerebral, poderá levar à cegueira. Mas, com tantos processos de divisões e separações, a gente pode predizer a localização de uma possível lesão em todo esse trajeto. Não entendeu? Vamos lá. Se o nervo óptico é lesado, toda a visão daquele olho é comprometida. É a chamada amaurose. Se o quiasma é lesado, as vias que cruzam são comprometidas, ou seja, as que vêm das porções nasal das retinas e que formam o campo temporal visual. Essa é a chamada hemianopsia bitemporal, quando ocorre nos dois olhos, obviamente. Se a parte externa do quiasma em ambos os lados é lesada, a gente tem lesões e vias oriundas dos componentes temporais, responsáveis pelos campos nasais, levando à hemianopsia binasal. E se o trato óptico é lesado, todo o campo direito dos dois olhos, ou todo o campo esquerdo dos dois, vai ser lesado. Essa seria a hemianopsia homônima. Se há perda visual em um quadrante do campo, seja em um ou nos dois olhos, há a quadrantopsia, comum em lesões parciais de radiações ópticas, que podem promover outros tipos de comprometimento visual. E se tiver lesão em áreas específicas do córtex, também podem haver diversos tipos de hemianopsia. E uma delas é a hemianopsia altitudinal, em que há perda da visão acima da linha horizontal medial do campo visual. Beleza? Certo, mas você falou na introdução que existiam outras áreas do córtex que respondiam pela visão. Não só do córtex, mas do sistema nervoso central. Pois é, algumas células vão enviar fibras para outras regiões que não são o núcleo geniculado lateral do tálamo. Algumas vão emitir fibras para o hipotálamo, sendo importantes para o ciclo sono-vigília e para o ciclo circadiano. Tudo isso a gente vai ver em uma aula mais adiante específica sobre hipotálamo, beleza? Existem outras também que emitem para a área pré-tectal do mesencefala, sendo importante para mediar o tamanho da pupila e alguns movimentos oculares. Cerca de 10% das células ganglionares da retina vão emitir fibras para os colículos superiores do mesencefala. Essa região tectal do mesencefala é a principal alvo da projeção retino-fugal. Os colículos superiores são chamados de teto óptico, sendo a razão dessa via também ser chamada de projeção retino-tectal. Quando um ponto luminoso atinge a retina, esta via é responsável por ativar um conjunto de neurônios motores do tronco cerebral para direcionar o olho e a cabeça, de modo a colocar esse ponto luminoso na fóvea, que é a região de maior captação de imagem, tanto melhor como melhor resolução. Guardem essa informação, que vai ter outros vídeos, principalmente sobre o sistema vestibular e outros tipos de reflexos, que vão ser importantes essa informação, hein? Beleza? Certo, mas você falou que ela vai para o tálamo. Mas onde mais precisamente ele vai? Ele vai para o núcleo geniculado lateral, que na verdade, os núcleos geniculados laterais do tálamo são os principais alvos do trato óptico. Eles parecem ser arranjados em seis camadas distintas, que são numeradas de 1 a 6, começando pela mais ventral. São curvadas, com a forma de joelho, por isso o nome geniculado, que são empilhadas umas nas outras. Seria a porta de entrada para o córtex visual. Cada camada desse núcleo emite acções para o córtex visual, pela radiação óptica. Lembrando que o núcleo geniculado lateral direito recebe informações do campo visual esquerdo e vice-versa. E no núcleo geniculado lateral, os sinais que vêm dos dois olhos é separado. Os sinais que vêm do olho ipsilateral estabelecem sinapses nas camadas 2, 3 e 5. E no olho contralateral, nas camadas 1, 4 e 6. E o que foi observado em estudos com microeletrodos é que os campos visuais e os sinais de entrada são idênticos aos das células ganglionárias da retina. E pouco se sabe ainda, mas o próprio córtex visual retroalimenta o núcleo geniculado lateral. E ele se comunica também com o tronco cerebral, se relacionando com a atenção e o estado de alerta que nós vamos ver em um outro vídeo. Beleza? Certo. Mas e de lá ela vai para onde? Ela vai para o córtex visual primário, que é a área 17 de Brodman, que está no lobo occipital. Está ao redor, mais ou menos, do suco calcarino. É também chamado de córtex V1 ou córtex estriado. Os axônios que se comunicam com ele vêm direto do núcleo geniculado lateral. E no córtex há uma característica de organização geral de imagens vindas da retina, que é conhecida como retinotopia, onde há correspondência à área da retina que se comunica com a área do núcleo geniculado lateral e do córtex visual. Mas, pessoal, vamos lembrar de uma coisa importante. A retina tem locais de maior precisão de captação de imagem e outras com menor resolução. Tanto no núcleo geniculado lateral como no córtex estriado, há a magnificação dessas áreas de maior precisão, em detrimento de outras de menor. Ou seja, o mapeamento retinotópico é desproporcional, hein? Isso é pegadinha frequente em prova. Desproporcional porque a imagem tem focos de preferência em detrimento de outras. Está certo? Certo, uma outra coisa importante a se falar é que os campos receptivos do córtex visual são similares aos dos neurônios do núcleo geniculado lateral. Ou seja, são pequenos, monoculares, organizados como centro periferia. Porém, é bom lembrar que há camadas do córtex com células tendo campos binoculares, ou seja, respondendo à luz a qualquer um dos olhos. E qual a importância disso? Basicamente, nós, seres binoculares, não conseguiríamos usar os sinais que vêm dos dois olhos, precisando enxergar com um olho apenas, para compreender o mundo ao redor. Já que com as imagens separadas, formaríamos duas imagens em vez de uma só. Entendeu? Certo, o córtex visual primário é conhecido como V1 ou área visual 1, justamente por ser a primeira a receber informação do núcleo geniculado lateral. Porém, há várias outras áreas corticais que recebem aferências visuais. Ainda não se sabe exatamente a importância dessas áreas, mas o que se sabe é que podemos dividir em duas grandes vias. A via que se dirige ao lobo parietal e outra para o lobo temporal. A que vai para o lobo parietal, também é conhecida como feixe dorsal, e parece se envolver com análise de movimento visual e controle visual da ação, quando nos movemos ou quando vemos um objeto se deslocar. Analisando a direção, a velocidade do movimento, bem como nossa habilidade de perceber e acompanhar com os olhos o movimento, e saber interpretar esse movimento, é algo de extrema importância para nós. Certo? Já o feixe ventral, que é o que vai para o lobo temporal, aparenta se envolver na percepção do mundo visual e no reconhecimento dos objetos. A síndrome de acromatropsia é uma síndrome rara, que sugere que nessa região também haja um auxílio no processamento das cores, pois nessa síndrome o paciente tem uma perda da visão das cores, mesmo com cones em perfeito estado e vias e cótex estriados sem alterações significativas. Há também áreas temporais que parecem participar da percepção visual e da memória visual. A prosopagnosia é uma síndrome que representa a dificuldade no reconhecimento de faces, embora a visão em si esteja normal. E aparentemente, essa síndrome decorre de lesões no lobo temporal, já que tem sido objeto de estudo a possível existência de células especializadas no reconhecimento das faces. Mas, e aquela comunicação com o hipotálamo, com o tronco cerebral, que atua no ciclo sono-vigília, ciclo circadiano, esses reflexos oculares? Ah, calma, que tudo isso é um assunto para uma outra aula, beleza? Então é isso, galera. Ficamos por aqui hoje. Espero que tenham compreendido essas duas aulas, tudo sobre a visão. Na próxima aula, a gente vai encerrar a parte sensorial falando sobre a audição, beleza? Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal, dar uma curtida no vídeo, compartilha com a galera nas redes sociais. Falando em rede, não deixa de curtir nossa página no Face e no Insta, hein? Valeu, galera. Grande abraço e fui!